Ladrões explodiram caixa eletrônico no setor Maísa 1, em Trindade, na madrugada de hoje. Um cordão de isolamento interditava a agência da Caixa Econômica Federal, que vai passar por uma perícia. A explosão foi durante a madrugada e este homem escutou o barulho. Eram as 3h30, 3h40, mais ou menos, quase 4 horas, só escutamos o barulho. Agora que o meu primo chegou lá e falou que tinha explodido com o caixa. E olha só, nós vamos mostrar aqui, a frente da agência ficou completamente danificada. O teto desabou. Ali ao fundo a gente vê alguns caixas eletrônicos explodidos. O vidro aqui da frente também caiu, estilhaços de vidros por todos os lados aqui no chão. A gente vê ali dinheiro também. A polícia militar ainda não sabe quantos criminosos participaram da explosão dos caixas eletrônicos. E nem como eles chegaram até a agência. Esta câmera de monitoramento pode ajudar a polícia civil a desvendar a ação dos bandidos que explodiram os caixas eletrônicos. Ainda não se sabe qual o valor levado. Já é a segunda vez em menos de dois meses que esta mesma agência foi invadida por criminosos. Ainda não se sabe o valor levar ajuda. Em menos de dois meses que proc awak증am.